Vamos lá, é dia 12, no Brasil inteiro, todo mundo na rua, ninguém aguenta mais o governo Dilma, o governo da inflação, o governo do desemprego, o governo da corrupção, é roubalheira generalizada. Portanto, no dia 12, todo mundo na rua, no Brasil todo, vamos juntos derrubar o governo Dilma.